Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini, yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim. Desculpa, em querer mandar um par pra todo mundo, então satisfação rapaziada, vamos que vamos. Aí, satisfação Luke Cage da West. Máximo respeito. Coroa. Eu quero uma coroa também. Caralho, e aí? Ixi, velho. Passou, grana, passou, vamos, caminhar, gang. Tá, então eu tô de cara. Vixo. Saiu coroas. A Nicola começa. Não, mano, você talaricou a coroa do cara, velho, você talaricou a coroa do cara, o cara foi bonzinho. É verdade, hein. Mas ele aceitou, parça, ele aceitou talaricado. Eu fui maduro, Nicolás Maduro. Pegou a visão? Vamos então, vamos então. Vai lá, Nicolás começa. Sorta a voz, galera. Yey. Beat oriental. Sensacional. Yeah. Ei. Ok, ok, ok. Vamos falar sobre o hit do Andrade. Ei. Ei. Sabe que eu vou falando sobre o teu hit? Rimando nesse beat, pois é, o flow dinamite. Você tá ligado que eu chego agora, né, Pluron Prisma? Plano A é rimar o que eu sei. Plano B é te deixar infeliz. Ah, vai se fuder, nós te gata. Eu tenho o Rubi 35 milhões. Você tem sul no mapa. Quer falar do meu som? Vai tomar no cu palá. Sem maldade, agora eu te gasto no freestyle e vai acabar. Ui, eu tenho views, eu tenho tudo. Que cafajeste. Mas o que eu tenho é uma surra em cima de ti na Batalha da Leste. Que tu mesmo criou e que tu mesmo apresenta. Não sorreje na caserma. Quando eu rimo, o clima esquenta. Cala a boca que cê é loque. Isso aí é mentira. Mostra o vídeo que eu sumo da cena do hip hop. Nunca batalhou comigo na Batalha da Leste? Quer mentir pras mina firmeza e pros cabra da peste? Como é que tu fala que eu mento, meu mano? Eu vim do sul. É que tu chuta o pau do Cauê com o Robi enfiado no teu cu. E eu não tenho nenhum problema com isso. Pois eu sou MC, né? Plano A não é plano B. Meu plano C é ganhar de ti. Cala a boca, meu mano. Cê é zoado. Quer citar o Cauê? Cê tem um Jordan enfiado no seu rabo. É isso mesmo. Foda-se você e tudo. Eu vou chegando agora, mostrando que eu tenho mais conteúdo. Então, vai se fuder. Tá juntando mesada pra chupar o miczinho. Depois eu vou fazer, mas tá tranquilo. Eu falo sobre músicas. Nicolás, volta nessas rimas muito únicas. Ah, tá ligado que eu te ensino. Parceiro do Cristal e da Rima, eu determino. E agora eu chego e te explano no bonde. Cê quer citar música brilho? Brilho seu, sai da onde? Uuuuuh! Uuuuh! 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 Os caras ficam como, velho? Que isso? Tá valendo, galera. Votação. Bora, 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 bora. Plá! Ah! 1 a 0, Nicolás Walter. Certo, velho? Agora do gol mesmo, Andrade. Que isso, irmão? Que isso, né, Andrade? Meter a mão, velho. Que isso, irmão? Não sou eu que voto, mano. É galera, ó. Você tá votando. Eu sou o que voto, mano. Não sou de nada, não sou de nada. É! Sou o Kamika! Sou o Kamika! Vamo! 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 Mano, tá fazendo o flow do Nog, parceiro. Que picadilha. Mas você que é a real. Vergonha pra mídia, parceiro. Você é um bosta aqui. Nessa sessão, quero ver se você me ganha. Que exita improvisação. Falou do Nog, mano. Eu sou o Kamika! Já é o Andrade, é um cara que pela primeira vez passou da primeira fase. Todo mundo. Ei! Tá ligado o que eu gemei? Fiz um bagulho que é mais do que todo, não fiz, tá ligado que combinei? Que isso? Ei! 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 Você fala que você é o Nog e que o Nog é você. Se você é igual a ele, você também tem DST. Então, meu mano, se fuder. Então, se fuder, para lá, tá ligado? E meu parceiro, eu te mato. Vou te atacar, iau. Pode atacar. Tranquilo, mano, que eu vou ter que falar. Nicola Valtra Silva que chega pra tu para te matar. Então, vem comigo, mano. Você tá ligado agora que Nicola Valtra chega por isso que eu já me expresso. Como é que tu fala aqui de Costa Gordia? Eu acho que tu deu a bunda para o pedelo também para fazer sucesso. Cala a boca, mano, que agora você come um merengue. Seu Speed Flow. Medicamento é utilizado em caso de suspeita de dengue. Que porra é essa, meu mano? Que bagulho feio do caralho? Vou chegando agora na rima. Te provaram que cê é um páss palho. Mas o bagulho é muito doido, por isso que eu mando nesse improvisado. Em casa de seu Andrade de pau-pau do Cauê, o médico deverá ser consultado. Mas o bagulho é muito doido. Por isso que eu não acabo contigo. Sabe, né, mano? Que tu vai correr, perigo, ió? Cala a boca, meu mano. Agora você arruma a treta. Abaixa a minha calça que eu vou te mostrar a minha aça já preta. Ah, tá ligado que é isso mesmo, parça. No freestyle você faz aí, só se arrasta. Que papo é esse, meu mano? Tá ligado? Olha aqui, viagem. Nicola volta que chega e te mata de louco. Passando a mensagem, então. Sabe que eu vou te matar do Pokémon é ouvindo o Alegre e Porto. Toma um Rivotril para te concentrar e não mandar papo torto. Uou! Que isso? Proibidão 2020! Andrade, nunca tinha visto você nesse pique, hein? Alerta de brecha. Alerta de brecha. Andrade, leva pro terceiro! Eu quero ver sangue nessa desgraceira, véi. Sorta a bola. Calma lá, calma. Ganha. Não, não ganha ninguém. E aí, quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu vou de coroa. Pode ir de coroa dessa vez, pois sim. Saiu de coroa, então. Saiu de coroa, papai. Esse cara começa. Bora, bora. Andrade começa. Acertou. Cada um ganhou atacando. Isso é muito bom. Então, boa sorte, meninos. O pessoal do chat falou que é só chupa rolagem, hein? Eita. Só chupa rolá. Agora eu vou desplanar. Nesse freestyle verdadeiro. Você já faz react da leste. Então, devolve meu dinheiro. Eee! Nicola Walter, meu mano, você não faz o frio? Uou! Fala que fala que fala, ele não é MC. Não, não. Que dinheiro? Você não juntou, câmera. Você não fez nada agora, nesse momento. Eu que, na verdade, dei uma moral para a tua batalha. Quando fiz um vídeo, utilizei meu equipamento. Você quer bater de frente, só que você fraco. Sabe que eu te mato agora, te ultrapassei. Tá ligado? Eu batalhei na tua batalha quando era pequeno. Então, me deve o dinheiro dos views que eu te dei. Demorou, vou te dar R$2,50 que rendeu o seu vídeo. Sem maldade, mano. Tá ligado que eu chego o pesado agora. Eu não me mato. Você que calma o suicídio, parceiro. Você tá me tirando de verdade? Essa sagacidade nessa sessão. A leste cresceu em 2020. Você colou em 2018. Tá mandando merda, então. Caralho, né, meu mano? Você falou até da leste. Eu faço essa batalha com amor. Como MC e como um cara que faz hit. Então, ótimo apresentador. Eu vou ter que dizer de fato. Você tá ligado que eu te mato? Não é pelo hype. A batalha da tua batalha que mais teve os com certeza é a edição que teve. Dupla do Mike. Como que eu não faço só um bom? Tá ligado, cuzão? Que você é um escroto. Eu vivo da minha música, parceiro. E você vive do quê? Vendo o feed dos outros. Então, não tira comigo. Passou improviso. Não fode. Moleque, que eu sou rapigote. Eu fiz talia, eu faço de verdade. Eu venho sagacidade. Você só canta pagode. Você tá fazendo só por dinheiro. Mas eu te pergunto. O cifrão, cadê? Na verdade, você não vive da porra da letra que se escreve, mano. Você vive do refrão do Cauê. O Nicolete Matos já pode mandar agora, tá ligado? Eu acho que você tá crazy. Você não tem mais hype? Você só tá na aldeia? Me desculpa, tu não vai surfar a minha wave. Cala a boca. Cê vi. Grapre. Junto. Que refrão. O da Rubim que nós escreveu junto. Você fala muita merda, meu parceiro. Tá ligado que eu chego agora, parceiro, no improvisado. Você fala do meu som, só que você não é bom. Só critica o meu som porque você é frustrado. Fala de frustrado, mas a frustração desse cara é não se chamar Cauê. Só chupar o pau do Cauê. Acho que isso é o que você consegue encontrar. O talento do Andrade. Cadê? Não sei. Também eu te mato agora, tanto quanto posso, mano. Por isso que eu te mato na moral. Como é que eu vou ter frustração, ao contrário de você? Eu já fui pro nacional. Ooooooo. Caralho, que uma flashline, mano. Foda-se, foda-se. Super foda-se a vocês aí que querem rimar mais do que pode. Vamos, galera. Tá valendo no chat a votação do terceiro round. Bora, bora, bora. Eu te amo. Eu votei no Nicolas, mano. Vou louco. Vou louco, velho. Vou louco. Caralho, brother. Eu vou ser bem crítico aqui, velho. Eu vou ser bem crítico, eu não tô acreditando. Não, nada não. Vixe. WTF? Você é louco, brother. Que que é isso? Ah, não, velho. Esse daqui tá feião, hein, galera. O que tá acontecendo, velho? Não. Se colocar... No X-Vídeos. Que? Tá falando no X-Vídeos, velho? Não, eu tô falando. Se colocar no X-Vídeos, essa batalha... Vai ser branco de máscara arrombando o narigudo. Oxi. Que que é isso, velho? Oxi. Que porra é essa, mano? Pô, assim, velho. Ih, Chico Zé, o que é isso? Cara, o Nicholas Walter ganhou, brother. Não acredito, brother. O Nicholas Walter ganhou, velho. Próxima fase, vambora. Eu não entendi o problema do X-Vídeo aí, velho. A puta batalha. Narigudo ganha a batalha. Velho, velho. Na minha opinião, o Andrade deu uma surra no Nicholas Walter, tá ligado, mano? E a galera botou no Nicholas Walter, não lembro o meu, velho. Já disse de longa. Opinião é que nem... Pum! Estão vendo, né? A opinião do apresentador aí, parceiro. O Bob tem que ter de verdade na cena do hip-hop. Então, se tem que começar a disputar mais ele, entendeu? Vou estar justo nas ideias, parceiro. O Andrade está aqui. E para quem está quer vergonha, tá? Tchau. Andrade, tá bom. Se desfaçou, Andrade. Tchau, tchau. Perdeu. Sai fora, Andrade. Tchau. Não, não só zoar. Se perdeu mesmo, você é mal ruim. Valeu. Menina, até agora é a final. Então, cadê o Mike? Eu vou ser rico, sim. O pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini. Yeah. Por isso eu trampo, sim. Minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim.